Fala galera, doutor Léo Tomaz, estou aqui hoje para mostrar uma sequência de Matagal tomando a cidade aqui de Aparecida. Aqui agora no momento a gente está na rua Maracanã, Avenida Maracanã, aqui no Gurti Sereno, mas vocês vão ver que é pela cidade toda, um monte de mato. Prefeitura, roça, trabalha, isso aqui impacta na nossa segurança pública e na nossa saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto